O Último Espírito Inumano Tormentos na Escuridão 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 É isso aí pessoal, chegando aqui no Lúcio Ai minha nossa, mais uma vez Tá fácil não, tá forte esses dias aí hein Me ligou falando que não tava legal Tá um pouco escuro aqui pra vocês pessoal E agora, tá claro? Tô aqui na frente da casa aqui ó Certo? Ô Lúcio! Ai minha nossa Deve tá lá na Deve tá na Na cozinha lá no banheiro Ô Lúcio! Escuta, escuta, escuta Opa! Ô Lúcio! Lúcio! Pô no pé aqui Ô Lúcio! Não quer deixar entrar cara? Olha isso, não quer deixar entrar cara Ô Lúcio! O que que tá acontecendo? Ô Lúcio! Fala comigo véi, o que que foi? O que que foi Lúcio? O que que foi Lúcio? O que que foi? O cara tá enroscando aqui O que que foi? O que que foi Lúcio? Fala comigo, fala comigo ó Tá lá no quarto No quarto? Ai minha nossa Cara, olha isso Olha isso mano Cara do céu Dá uma olhada nisso pessoal Olha isso mano Minha nossa Olha isso Olha isso pessoal Eu vou apagar a lanterna aqui Eu vou apagar a lanterna pra vocês verem Cara, mas dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso cara É assustador ou não é? Rapaz do céu Calma aí Lúcio Calma aí Lúcio Calma aí Vem cá Vem cá Vem cá Levanta 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 Vai, vai, vai Vai pro quarto aí Vai pro quarto Aqui ó Entra no quarto Entra no quarto Deita aí Deita aí Deita aí Sai do chão lá Minha nossa Quem é que está aqui neste lugar? Cara do céu Minha nossa Dá uma olhada nisso pessoal Olha isso cara Que assustador Olha isso mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Cara do céu Cara, é assustador ou não é? Diga o seu nome aqui Que espírito Cara do céu Olha isso Cara do céu Cara do céu Olha isso É o hipilante ou não é? É o hipilante ou não é isso aqui pessoal? Dá uma olhada Olha isso Olha isso mano Minha nossa Minha nossa Minha nossa Saia de ré Espírito maligno Que todo mal caia por terra neste momento Porque aqui não é o teu lugar Espírito imundo Nossa Nossa Olha isso. Olha isso. Quem está aqui? 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 Livrai-me. Me dê a força e o poder para retirar este mal deste lugar. Saia daqui, espírito maligno. Saia deste lugar, espírito ruim. Que todo o mal caia por terra neste momento. Saia de ré, satanás Repioça, repioça, que me refaça Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Livrai este homem de todo o mal Diz todas as coisas ruins E o que tem aqui neste lugar? Que não volte mais Porque aqui não é teu lugar, espírito imundo Aqui não é teu lugar, espírito imundo Saia deste lugar Saia deste lugar, espírito imundo Cara do céu Você é louco, pessoal? Estou derretendo aqui Minha voz está fraca, mano Minha voz ficou fraca aqui O Lúcio, fala comigo, mano O que é isso, velho? Dá uma olhada, pessoal Pois é através deste espelho que é o teu portal, espírito Pois é através deste espelho que é o teu portal, espírito Se é através deste espelho que vós estáis se comunicando Faça algo aqui na minha vida Polícia, polícia, polícia Minha voz Deixe este homem em paz, espírito Aqui não é teu lugar Aqui não é o teu lugar É assustador ou não é? Hã? Eu falo pra vocês, cara Minha voz ficou mais fraca aqui neste local Repousa aí, Lúcio Repousa aí, cara Vou manter a luz acesa aqui, ó Cara do céu, cara Olha o jeito que eu estou, pessoal Olha aqui, cara Eu fiquei de corpo fraco aqui agora E eu fiquei com o corpo fraco aqui agora Cara, é assustador ou não é? Eu cheguei e o Lúcio estava ali, ó O Lúcio estava ali, pessoal Cara do céu Olha o odor, tá vindo um odor forte de lá Tá vindo um odor forte de lá Nossa, cara do céu Olha isso, cara Olha isso, mano Olha isso, velho Pelo, pilote, olha Ah? Ah? Ah 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 Cadê a garrafa que tava ali? Minha nossa E a porta do fundo tá aberta, pessoal Olha isso, a porta do fundo tá aberta Cê é louco, mano Olha isso, olha isso O que é isso, velho? Olha isso, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso Opa Isso é louco ao meu lado Isso é louco ao meu lado Opa Melhor eu fechar aqui Olha que atmosfero isso aqui, cara Quem tá aí? Quem tá aí? Quem é que está aí? Saia daqui, espírito maligno Este lugar aqui não te pertence Saia daqui, espírito maligno Você viu, pessoal? Bateu três vezes Essa casa precisa circular um ar aqui Eu tô finalizando qualquer coisa Eu retorno, cara Porque eu tô zonzo aqui, cara Pra mim, dê um forte abraço Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural, cara Cê é louco É o guia da morte Guia da morte Guia da morte Guia da morte Histórias são quebradas Euralhas são quebradas Histórias são quebradas Euralhas são quebradas Guia da morte Viemos em um mundo Euralha e nada mais Tem solução Estrelas que bailam no céu Demônios vieram azul Euralha e nada mais Porias e mais porias Foram escritas E o teu nome Apocalipse irá cair Guia da morte 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 Guia da morte